O corpo de um homem foi encontrado enterrado em uma vala no Nortão. Essa ocorrência foi registrada às margens de uma estrada no município de Lucas do Rio Verde. Todas as informações você acompanha com o nosso departamento de jornalismo da Ritzprime FM. Infelizmente, o corpo de um homem foi encontrado em uma vala à beira da estrada. Isso aconteceu ali na nossa querida cidade de Lucas do Rio Verde? Isso mesmo. Kiko, a polícia militar de Lucas do Rio Verde confirmou essas informações ontem, durante o período da manhã, a localização de um corpo enterrado em uma cova rasa. A pessoa foi morta e enterrada no local próximo à ponte de madeira sobre o Rio Verde, próximo à divisa entre Lucas do Rio Verde e Sorriso. A localização foi possível, assim que populares passavam pelo local e encontraram uma poça de sangue próximo à ponte, além de um boné. Acionada, a polícia militar confirmou se tratar de uma execução. Provavelmente, aconteceu na noite de terça-feira, de quinta, na verdade, quarta-feira. O sangue estava bastante vermelho e não tinha nem coagulado. Então, era um crime recente. Os policiais chegaram a retirar um pouco da terra sobre o corpo para buscar mais informações. Contudo, decidiram aguardar a chegada do corpo de bombeiros, para poder fazer posteriormente esses procedimentos de confirmação de óbito e também da polícia civil e perícia. Pela quantidade de sangue encontrada no local, a polícia acredita que a vítima tenha sido executada no local com arma branca. Não foi encontrado cápsulas de munição e, pela quantidade de sangue, eles acreditam ser de algum instrumento perfuro cortante, então acredito que seja faca. O local de crime foi isolado pela polícia militar até a chegada da Politec. Então, através de populares, foi possível identificar ali uma poça de sangue que encaminhava rastros aonde estava a vala ali, onde o corpo do homem foi encontrado. Foi encontrado cápsula de arma de fogo ali, como mostra as imagens, mas não sabe se foi dessa cena, enfim. Agora cabem as investigações da polícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto